Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal, e o vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês esse aspirador de pó, tá? Aí, gente, se você gosta desse tipo de vídeo, já peço para você se inscrever no canal, tá? Deixe seu like e ative o sininho, tá bom, pessoal? Então, bora lá! Ele é um aspirador dois em um, ele é da marca VAP, tá, pessoal? Ele tem filtro EPA, ó, tá bom? Que deixa o ar mais limpo e mais puro, né? Ele é ideal para limpar colchão, sofá, carro, piso, tá? Ele é um aspirador bem bacana. Então, gente, aí aqui, ó, esse botão é para tirar esse compartimento dele aqui, aqui tá o filtro dele, né, aqui dentro, esse daqui é o botão liga e desliga, esse daqui é o botão para tirar o cabo dele aqui, ó, tá? Ele vem com esse cabo aqui, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, tá bom? Aí, ele também vem com essa peça aqui, ó, aspirador de pó dois em um, vertical, silencioso, marca VAP, tá bom, pessoal? Ele é, aqui, ó, silêncio espírito, se não for, me perdoe, mas acho que pronuncia assim, não sei exatamente, me desculpe aí se não for a pronúncia correta, tá, pessoal? Então, é isso aí, aqui, ó, você só encaixa aqui, vou mostrar aqui para vocês, só encaixa para passar aqui para passar no piso, né, onde você achar que necessita, facilita passar debaixo da cama, embaixo dos móveis, aqui, ó, aqui ele tem uma travinha aqui, ó, tá? E esse pininho aqui, ó, que a gente faz assim, facilita para ele ficar em pé. Aí, só encaixa, na hora de tirar é só puxar, aí ele vem também com esse bico aqui, ó, que também é só encaixado, tá? Facilita para passar nos cantos, no sofá, é, naqueles cantinhos mais difíceis, né? E ele fica assim, ó, de mão. Você também pode usar assim, sem nenhum bico. Aqui, você, para colocar o cabo dele, é só encaixar, faz esse clique, tá pronto, tá com o cabo, ó. Esse fio dele aqui, ele é bem longo, tem cinco metros. Tá, pessoal? E a dica que eu quero dar para vocês é, quem quiser, é, às vezes a gente quer, é, preservar o filtro dele, o que que eu faço? Eu, ó, aperto aqui, tira, eu uso aquelas meinhas de sapatilha, pessoal, dessas daqui, ó. A gente veste no filtro e protege, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá sujo, porque eu já usei, tá, pessoal? Ó, ó, bem sujo, ó, tá? Aí, aqui, a gente tira ela. Tira, ficou o filtro. E você lava, ou você veste a outra meia, tá, pessoal? Bem simples mesmo. Aí, com cuidado aqui, você veste a outra meia com... Com jeitinho, dá super certo, ele fica super encaixadinho aqui, ó, tá? Aí, você encaixa aqui no seu aspirador, aqui, assim, tá? E aqui, você... Aqui tem um encaixezinho, você encaixa primeiro aqui atrás, ó. Pronto. Opa. Aqui. Deu esse clique? Quando é esse clique, tá pronto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.